Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim tirar uma dúvida muito frequente de vocês que é sobre utilizar ou não o shampoo e condicionador da mesma linha. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e se você gosta de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Já quero convidar vocês a me seguirem lá no meu Instagram porque por lá eu tô sempre mostrando a minha rotina de cuidados com o meu cabelo posto várias dicas de maquiagem, também dicas de cabelo pra quem quer recuperar o cabelo, encorpar os fios Então aproveita e já me segue lá. E no vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, eu vim explicar uma dúvida de vocês que é muito frequente que é sobre utilizar ou não o shampoo e condicionador da mesma linha. Se você precisa usar o shampoo e o condicionador da mesma linha ou se pode utilizar um shampoo de uma linha e um shampoo de outra linha ou marca e vice-versa. Então pra começar, quero explicar pra vocês que a nossa raiz do cabelo é totalmente diferente da nossa extensão e pontas. E por que isso influencia na escolha do shampoo e do condicionador? Porque o shampoo só deve ser aplicado na raiz e o condicionador na extensão e pontas. Embora alguns condicionadores possam ser aplicados na raiz, eu particularmente não recomendo que você aplique condicionador na raiz porque isso vai causar o acúmulo de resíduos no seu couro cabeludo. Então eu entendi dessa parte, né? Agora eu vou explicar pra vocês por que a nossa raiz e a extensão são diferentes. A nossa raiz do cabelo é considerada a parte viva. Ou seja, é a parte que é nutrida pelo nosso corpo de acordo com a nossa alimentação. É um processo natural. Essa parte aqui da raiz ela é viva, tanto é que se você arrancar um fio de cabelo aqui da parte da sua raiz você vai sentir, né? Uma dozinha, né? De ter arrancado o fio. Já se você cortar o cabelo da sua extensão, das suas pontas, você não vai sentir doer nada. Porque essa parte aqui da extensão ela é morta, né? Morta assim, entre aspas. Ou seja, essa parte aqui é viva e essa daqui ela é morta. Essa parte da raiz, ela não precisa de reposição de nutrientes. Ela não precisa que você fique selando as cutículas do fio. Enquanto que a extensão, por ser uma parte morta, ela é a parte também mais velha do nosso cabelo. Especialmente as pontas, né? Porque essa parte aqui ela vai crescendo e chega uma hora que ela vai chegar aqui nas pontas e com isso ela vai passando os anos, ela vai passando o tempo. Essa parte aqui é mais velha, digamos assim. Então por isso, essa parte aqui ela precisa dessa reposição de nutrientes pra ficar sempre saudável, bonita e tudo mais. Enquanto que a raiz, por ser essa parte que fica em contato com o couro cabeludo e que acaba suando e tudo mais, ela só precisa ser limpa. Precisa ser higienizada. Você não precisa, assim, diretamente tratar essa área aqui com cremes, com máscaras. A não ser que você esteja sofrendo, por exemplo, com queda capilar ou queira acelerar o crescimento do cabelo. Que é uma coisa que não tem nada a ver com o tratamento que a gente faz na extensão. Na verdade, são técnicas pra tratar queda capilar e pra estimular o crescimento. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô tentando explicar. Então é mais ou menos isso. Essa parte da raiz, ela precisa ser limpa. E essa parte da extensão, ela precisa ser nutrida, precisa ser tratada. E as cutículas, elas precisam ser saladas. O que muitas pessoas não entendem é que cada pessoa tem um tipo diferente de cabelo. Tem pessoas que tem um cabelo completamente seco, ou seja, naturalmente a raiz, ela é seca. A extensão tende a ser seca também. Já tem outras pessoas que tem um cabelo, assim, completamente oleoso. É mais difícil, mas tem pessoas que tem o cabelo todo desde a raiz até a extensão, assim, bem oleosa, com aquele aspecto pesado. Enquanto que tem outras pessoas, que é o cabelo comum das brasileiras, que tem a raiz oleosa e a extensão mais ressecada, não necessariamente seca, que é o chamado de cabelo misto. Esse tipo de cabelo é mais comum em nós aqui brasileiras, por conta do clima e tudo mais. Então, por conta disso, nem todas as marcas, a maioria das marcas, na verdade, elas não produzem shampoos e condicionadores específicos pra essa necessidade de uma raiz que é oleosa e de uma extensão que é ressecada. Hoje em dia, muitas marcas estão produzindo aquelas linhas micelar, tipo a da Bantene, né, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal que eu comprei o shampoo. Tem também a da Seda, Seda by Nina, que a Nina lançou, que é a linha micelar também. Então, essas linhas, elas têm essa afinidade de tratar o tipo de cabelo misto, que tem a raiz oleosa e a extensão mais ressecada. Então, agora nós chegamos no ponto, né, que eu queria tratar com vocês. É que o nosso couro cabeludo e a nossa extensão, elas têm necessidades diferentes. E por conta disso, nem sempre, a maioria dos shampoos, né, nem sempre, vão conseguir suprir essa necessidade. O que que acontece? Falando, né, sobre o meu caso. Quando eu comecei a cuidar do meu cabelo, eu utilizava uma linha da Bantene, que se chamava Liso Extreme. Essa linha tinha um shampoo bem cremoso, que é ideal pra tratar uma raiz seca, uma raiz normal, e tinha um condicionador bem hidratante, assim, que selava bastante as cutículas e tratava. Só que, pro meu caso, a minha raiz que era oleosa, não era o shampoo ideal pro meu cabelo. Pra extensão, ele conseguia tratar super, o condicionador, né, tratava super. Mas o shampoo da linha, ele não conseguia atender a minha necessidade, porque ele não limpava o que a minha raiz precisava. E aí, o que foi que eu comecei a fazer? Comecei a pesquisar, e vi muitas pessoas indicando usar shampoo e condicionador diferente. Ou seja, né, pro meu caso, usar um shampoo próprio pra quem tem a raiz oleosa, ou seja, um shampoo transparente, e pra extensão que era ressecada, usar um condicionador que seja bem hidratante ou nutritivo. E aí, é muito difícil você encontrar um shampoo e condicionador da mesma linha, não da marca, tá? Da mesma linha, que tem um shampoo transparente, e um condicionador que trate bastante. Porque, na maioria das vezes, quando a linha tem um shampoo transparente, o condicionador, ele costuma ser mais hidratante, não costuma selar tanto as cutículas, não costuma ter aquela pegada nutritiva. Então, quando eu comecei a cuidar do meu cabelo, o que eu fazia era isso. Eu comprava um shampoo transparente, e comprava um condicionador bem hidratante, bem nutritivo. Vou dar exemplo pra vocês, com a linha da 3CM, que era a que eu mais utilizava no início do cronograma, eu comprava o shampoo Detox Capilar, que é aquele bem transparente. Eu usava ele, e usava o condicionador da linha Hidratação Profunda, que ele é bem hidratante, e ele conseguia dar conta da minha extensão ressecada. Então, com isso, eu conseguia equilibrar a necessidade da minha raiz, e a necessidade da minha extensão. Com o passar do tempo, eu consegui equilibrar essa diferença que tinha. A minha raiz, hoje em dia, não é excessivamente oleosa, e nem a minha extensão, ela é ressecada. E agora, eu me dou bem com qualquer linha, assim. Praticamente toda linha que eu uso no meu cabelo é muito difícil, que deixa o meu cabelo ressecado ou com aspecto feio, porque o meu cabelo, por inteiro, ele está saudável, e eu consegui equilibrar a diferença. Isso também é vado pro caso de marcas. Às vezes, você se dá com o shampoo de uma marca, e o condicionador daquela marca ou daquela linha não dá certo pro seu cabelo. Você pode muito bem utilizar um condicionador de outra marca, ou de outra linha, que atenda à necessidade dos seus fios. O que eu quero que vocês entendam é que nós devemos utilizar aquilo que faz bem pro nosso cabelo, aquilo que dá certo. Independente da marca, do valor. Tem muita gente que se dá bem com as máscaras da Scala, tem muita gente que se dá bem com L'Oreal, com Kerastase. Então, você tem que atender à necessidade do seu cabelo, porque só assim você vai conseguir recuperá-lo. Então, pra finalizar, eu quero que vocês entendam que não se prendam a isso de utilizar shampoo e condicionador da mesma marca ou da mesma linha, porque tem que usar aquele kit certinho. Na verdade, você tem que ver a necessidade da sua raiz, e a necessidade da sua extensão, e comprar shampoo e condicionador, independente de ser da mesma linha, ou de linhas e marcas diferentes, que atenda àquela necessidade. Então, era isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham entendido o que eu quis passar. E caso queiram um vídeo mais específico sobre esse tema, com dicas de shampoos e condicionadores pra cada tipo de raiz e de extensão, deixem aqui nos comentários que eu vou gravar pra vocês. Não esquece de deixar o like se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!